Intoxicação digital de crianças e adolescentes. Esse é o tema de uma campanha lançada pela Sociedade Catarinense de Pediatria para alertar sobre as consequências da exposição excessiva de crianças às telas de celular, computador, tablet. Estudos apontam que os reflexos vão desde problemas oftalmológicos, auditivos, até impactos no desenvolvimento cognitivo e na saúde mental. Fique aqui no Nossa Saúde e saiba mais sobre o assunto. As nossas entrevistadas hoje são a doutora Loriette da Cunha, médica intensivista pediátrica e membro do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Catarinense de Pediatria e a doutora Nilza Perin, que é presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria. Doutora Nilza, doutora Loriette, sejam muito bem-vindas aqui ao Nossa Saúde. Obrigada pelo convite para participar. Obrigada pelo espaço, pelo convite. É um prazer então recebê-las e vamos começar. Eu quero saber por que a Sociedade Catarinense de Pediatria resolveu então lançar essa campanha com o tema Intoxicação Digital de Crianças e Adolescentes. Podemos começar com você, doutora Nilza. É que durante a pandemia, por causa do, devido ao confinamento, se observou um aumento excessivo de uso de mídias digitais por crianças e adolescentes. Quando nós dissemos mídias aqui, entra celular, entra tablet, entra jogos eletrônicos, entra televisão. E isso pode causar uma série de problemas psíquicos e físicos nas crianças. Então, a Sociedade Catarinense de Pediatria resolveu fazer essa campanha para alertar os pais, os familiares, as escolas, dos riscos que esse aumento pode causar nesses jovens e nessas crianças. Sim, é um problema que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria já vem descrevendo há alguns anos. Desde 2016, já são feitas campanhas em relação a isso. Mas eu acho que o que desencadeou, né, Nilza, a gente de fazer isso é que realmente, nos últimos dois anos, tem sido muito mais frequente. A gente tem visto muito mais crianças intoxicadas, né? Então, a gente até fala que essa campanha, ela é quase um serviço de utilidade pública. Tão importante é a prevenção das intoxicações nas crianças e adolescentes, né? E que ações vocês estão prevendo, né, para essa campanha? Nós fizemos, no mês de março, o lançamento da campanha num evento em Blumenau, em que foram abordados diversos aspectos do uso excessivo de telas pelas crianças e adolescentes. Então, foram abordados aspectos físicos, aspectos psicológicos. Nós convidamos oftalmologista pediátrica para falar, otorrinolaringologista pediátrica, psiquiátrica, psiquiatra. A própria doutora Lorietti falou sobre esse assunto extensivamente. Depois, nós já também disponibilizamos, no site da Sociedade Catarinense de Pediatria, um documento científico que foi elaborado pelo Departamento de Pediatria Ambulatorial da nossa sociedade, falando sobre esse assunto. Nós disponibilizamos também, no site, um folder sobre a prevenção de intoxicação digital. Esse folder, a gente pretende que isso seja reproduzido, que isso seja levado às escolas, que os próprios pediatras deixem disponíveis esses folders nos seus consultórios também. Nós estamos fazendo, lançando uma série de informações, vídeos pelas nossas redes sociais, então, no nosso Instagram, no nosso Face, informações sobre esse assunto. E a gente pretende que isso, durante todo o ano, continue. Nós vamos nos juntar à Associação Catarinense de Medicina, e que nós precisamos, nós queremos, na verdade, expandir isso para os adultos também. Porque não é só um problema de criança e de adolescente, isso é um problema geral. E, principalmente, se os adultos estão viciados, estão com uso abusivo, consequentemente, a sua família, os seus filhos, vão estar também. Então, nós queremos desenvolver, pretendemos desenvolver uma série de ações durante o ano todo, onde nós vamos discutir mais sobre esse assunto. A gente tem que tentar conscientizar os pais, principalmente, os cuidadores, os professores e todos os profissionais que trabalham com essa faixa etária de crianças e adolescentes, né? Porque eu acho que, a partir disso, é que a gente consegue uma mobilização maior e a prevenção é mais efetiva, né? A informação é uma grande aliada, né, doutora Lourinha? Isso. Uma coisa que a gente fala sempre, Rafaela, é que, assim, né? A intenção da gente não é demonizar a tecnologia, mas é orientar para que ela seja usada em nosso benefício. E o que a gente tem em vista que o uso abusivo, ele tem levado a muitos malefícios, né? A intoxicação digital seria o auge, assim, seria o grau mais elevado, assim, de benefício que a tecnologia pode causar, né? Sim. E vocês comentaram ali no início que, desde 2016, vocês vêm observando esse aumento no uso das telas pelas crianças, principalmente crianças e adolescentes, mas isso foi agravado agora com a pandemia nos últimos dois anos. E quando vocês falam uso excessivo, eu gostaria de saber o que caracteriza um uso excessivo de telas, seja do celular, computador, tablet, jogos eletrônicos? Quando que se extrapola o limite, né? Assim, existem algumas indicações, né? Que a gente sabe que, durante a pandemia, não foram seguidas, né? Não puderam ser seguidas por vários fatores. O confinamento, ele acabou expondo até pelo próprio EAD, as crianças ficavam com mais tempo de tela, os pais trabalhando de forma remota também ficaram mais tempo. Então, a gente tem uma orientação que é assim, zero a dois anos, a gente tenta não usar tela, como se fosse proibido mesmo o uso de tela, só para fins afetivos, que seria o quê? Seria para fazer videochamada para parentes distantes, avós, enfim, para parentes, né? De dois a cinco anos, uma hora ao dia, seis a dez anos, duas horas ao dia, e acima de dez anos, três horas ao dia. Então, esse mais ou menos seria um limite de tempo, né? Mas, assim, na verdade, o diagnóstico de intoxicação digital tem muito mais a ver, por exemplo, com os malefícios que ela causa, os sintomas que a gente observa, e geralmente, nesses casos, a criança extrapolou em muito o número de horas permitidas. Inclusive, algumas pesquisas mostram, especificamente uma, foi feita por um neurocientista francês, no final de fevereiro, onde ele abordou, né? Várias crianças e adolescentes, e que a média de tempo que passam expostas a telas são sete horas e meia ao dia. Ou seja, é a atividade, é a segunda atividade que ocupa o maior número de horas durante o dia numa criança e não adolescente, né? Visto que eles dormem, em média, oito horas ao dia, sete horas e meia é um tempo muito extensivo, e que dessas sete horas e meia, na realidade, muito pouco desse tempo é usado para pesquisa científica, para estudo, a maior parte do tempo é passado ou nas redes sociais, ou em jogos online. Isso, né, Lorete? Na verdade, eles acabam nem tendo as oito horas de sono, né? Principalmente os adolescentes, eles não têm, eles ficam até tarde e dormem muito pouco, porque, então, nem essas oito horas de sono, elas têm sido respeitadas, né? Inclusive, acho que já pegando esse gancho, a gente pode comentar que essas crianças e adolescentes, eles acabam tendo distúrbios de sono, eles dormem menos. Doutoras, nós, a nossa equipe foi às ruas e ouviu algumas dúvidas das pessoas, né? Então, vamos ouvir a pergunta da Andréia, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou Andréia Overenga, sou psicanalista, me interesso também muito por esse tema, né? E a pergunta seria, por que será que, apesar de todos os nossos alertas, de todas as divulgações com relação à destrutividade, né? Que acaba ocasionando nesse momento de formação psíquica das crianças na primeira infância, por que que, mesmo assim, com todos esses alertas e advertências, os pais ainda insistem e permitem que as crianças passem tanto tempo nos eletrônicos, de uma maneira geral, né? Então, fica aí uma questão que eu também poderia responder um pouco, né? Porque acho que acaba sendo mais fácil deixar as crianças ali, porque investir na educação dá muito trabalho, né? Mas fica essa a questão, né? Por que será que, mesmo assim, os pais deixam e abandonam os seus filhos nos eletrônicos? E que bom, né? Aproveito para parabenizá-los com relação à campanha. Então, Andréia, muito obrigada por estar participando e estar fazendo perguntas e estar contribuindo aqui para a nossa campanha. Por que que os pais, então, permitem? Eu acho que, primeiro, que os pais também passam muito tempo nas redes sociais. E é muito mais fácil, né? Os pais, eles terceirizarem esse cuidado que eles deveriam ter com as crianças para os aparelhos eletrônicos. Então, é muito mais fácil deixar a criança, à noite, vendo televisão no seu celular do que ir lá contar uma história, passar tempo, do que brincar com a criança então é muito mais fácil. A gente vê bebês, a gente vê criança pequena, as crianças começam a chorar, elas começam a ficar irritadas. O que que eles fazem? Eles colocam o celular na mão das crianças. Nos consultórios, a gente vê isso, as crianças começam a chorar, eles não têm mais paciência. Então, é muito mais fácil você deixar as telas nas mãos dessas crianças, do que você despender tempo, é muito mais prático. Se fala que, muitas vezes, essas telas, principalmente para as crianças pequenas, funcionam como se fosse uma chupeta eletrônica. Então, para qualquer coisa da criança, a criança recebe uma tela. É isso mesmo, Nilza. E, assim, alguns pais, a gente sabe que são desinformados, eles acham que seria inofensivo oferecer tela para a criança, e a gente sabe que não. Inclusive, esse é um dos objetivos da campanha, a conscientização. E, claro, que com a pandemia, a gente entende que, por vários motivos, se os pais tinham que trabalhar, às vezes, pai e mãe tinham que trabalhar online, e a criança acabava sendo deixada por conta das telas, que é como a Nilza falou, chupeta eletrônica, babá eletrônica. A gente sabe que, quando a criança está em frente às telas, ela não demanda quase nada. Se a gente não tirar a tela dela, ela vai ficando, ela não para para comer, ela não para para nada, nem para interagir com as pessoas, nem com os brinquedos. Então, acho que um dos objetivos é a gente informar os pais, e, além de todos que receberem a informação, a gente pede que tentem replicar, que tentem passar para o maior número de pessoas possíveis, para que essa informação circule. Sim, há que se rever os hábitos de todos nós, na verdade. Nós temos que parar e refletir o quanto eu estou usando de telas, e o quanto eu estou passando isso para os meus filhos, e de que forma a gente pode rever isso porque todo mundo está perdendo, todo mundo está tendo prejuízo, em termos de saúde, em termos de desenvolvimento, e de tudo mais, principalmente as crianças. Então, há que se rever o comportamento. A gente não pode julgar os pais que muitas vezes dão as telas, oferecem celular, um tablet para a criança, porque em alguns momentos esses pais também estão extremamente cansados, esgotados, e aí a criança, para acalmar a criança, acaba fazendo isso. Então, não dá para julgar, mas eu acho que há sim que todo mundo parar e se rever um pouco e tentar mudar isso. Acho que a mudança de hábito é fundamental. É isso, doutora Nilza? É, porque na verdade, com certeza, imagina, os pais trabalham o dia inteiro, têm que chegar em casa, têm os afazeres domésticos, têm as crianças. Realmente, é muito complicado, mas é importante que se chame atenção para isso, porque às vezes, pequenas coisas podem ser feitas, pequenos passos, às vezes, já são muito, na hora das refeições, nada de televisão ligada, nada de celular ligado, à noite, por exemplo, antes de dormir, não desligar, tirar os aparelhos eletrônicos, pelo menos que seja uma hora antes de dormir. Então, às vezes, a gente parando para pensar, é pequenas coisas que a gente consegue fazer. Inclusive, eu vou te dizer, eu mesma, assim, aqui em casa, mesmo com filha, isso a gente sempre foi muito consciente, mas agora, depois da pandemia, isso se intensificou e depois dessa campanha, eu mesma já tenho me policiado mais para usar menos isso, para deixar, eu tenho deixado em locais diferentes que eu não tenho acesso da casa, para mim não poder ter aquela angústia, aquela de pegar o celular, porque a gente fica o tempo inteiro, se ele não está do teu lado, você fica nervosa. Parece que faz parte do corpo já. Faz parte do corpo, então, eu tenho feito esse exercício de deixar em locais, deixar longe de mim, para mim não ficava aquela tentação de o tempo inteiro a gente ficar olhando. Sim, até uma coisa que é importante isso que você está falando, Nilza, porque assim, tem uma pesquisa que foi feita por duas empresas que fazem gerenciamento de mídias sociais no mundo inteiro, e o Brasil é um dado bem alarmante, esse eu fiquei bem assim, impressionada, porque o Brasil, ele é o terceiro país do mundo que mais usa as redes sociais. As mais comuns, assim, Facebook, Instagram, TikTok, então, a gente só fica atrás das Filipinas e da Colômbia. Então, assim, um brasileiro, em média, ele passa nas redes sociais, três horas e 42 minutos ao dia, compartilhando ou consumindo conteúdo. Isso é um tempo muito grande, porque a gente não está falando aqui de pesquisa na internet, de trabalho na internet, não, é nas redes sociais. Então, é como a Nilza falou, é um hábito que a gente também tem que, a gente tem que ficar se revendo, e esse é um objetivo da campanha também, conscientizar os adultos, porque eles são um exemplo para as crianças. Exatamente, são um espelho em casa. Então, se o pai e a mãe estão ali o tempo todo, a criança vai crescer achando que aquilo ali é a coisa mais normal do mundo. Então, acho que o que a Nilza falou é muito importante, os pais começarem por eles, se reverem, se policiarem, criar uma dinâmica diferente no dia a dia, com pequenas atitudes, com pequenas ações, de também ter o comportamento de compartilhamento em família, de momentos entre a família, onde você deixa todas as telas de lado e você possa conversar, você possa saber como é que foi o dia do seu filho, você possa contar uma história. Quer dizer, o pai e a mãe tem que fazer, eu acho que tem, não, né, mas deveriam, de repente, repensar esse hábito diário, essa rotina diária em começar a incluir novamente essas pequenas ações aí que fazem toda a diferença. Só que para isso acontecer, há que se conscientizar, né? Você tem que parar e pensar nisso, porque é muito automático, a gente hoje com as telas, todo mundo com tela, e isso está muito normal. Então, para haver uma mudança, há que se primeiro, nossa, está demais isso aqui, vou parar, e a partir de hoje, vou criar uma nova rotina aqui nessa casa, né? Mas, eu queria saber de vocês, quais são os sinais, né, que as crianças e os adolescentes dão e que os pais poderiam começar a perceber que a criança não está bem e que está realmente usando demais ali as telas? Alterações, alterações de humor, principalmente sim, crianças maiores, né? Tendência à irritabilidade, à ansiedade, tendência à depressão, ao isolamento, transtornos de déficit de atenção, de déficit de aprendizagem, alterações como, por exemplo, nutricionais como uma maior tendência à obesidade, porque se passa muitas vezes, muito tempo nas telas, acaba comendo na frente das telas e come automaticamente, eu acho que não para para degustar o alimento, é uma coisa automática, né? Então, isso é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que acabar, eu acho que não pode mais ficar na frente das telas, assim, as famílias, vocês vejam, eles não fazem mais as refeições juntas, as crianças ficam comendo sozinhas e na frente de uma televisão e não sentam à mesa para fazer uma refeição junto, então, claro que isso vai gerar problemas, então, alterações posturais, alterações músculos esquelétricas, oculares, auditivas. É que também varia um pouco com a faixa etária, né, Nilza? como tu falaste, nas crianças maiores, né? E uma grande preocupação da sociedade catarinense de pediatria são as crianças pequenas, Rafaela, porque nelas, realmente, a impressão que se tem através de estudos, não tem muitos ainda, mas os que tem, eles demonstram que tem uma forma na criança, uma dependência, a criança, ela quer o tempo todo ficar na tela, o bebê, né, tanto faz a idade, um ano, dois anos, ela não consegue se desensilhar da tela, ela não tem interesse pelos brinquedos, pelo brincar compartilhado, ela não tem interesse pelo ambiente e, tampouco, pelas pessoas que estão ao redor dela, né? E isso desorganiza ela psiquicamente de uma forma que chega a ser comparado o quadro clínico de uma intoxicação digital em criança pequena com quadros de autismo, então é um quadro muito semelhante, né? E isso tem nos preocupado muito. Por quê? Porque principalmente a prevenção se dá pela educação dos pais e dos cuidadores, né? Então essa conscientização é que depende muito da gente e da gente replicar essas informações, né? E é muito importante essas duas faixas etárias, tanto os adolescentes, como a Nilza falou, quanto as crianças de zero a dois anos, né? A gente vê que são consequências muito graves, a gente vai para um intervalo agora, na sequência nós vamos voltar para continuar falando, então, sobre os reflexos do uso demasiado das redes sociais, das telas de computador, celular. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o Nossa Saúde e seguimos o nosso bate-papo sobre esse assunto tão importante que é a intoxicação digital de crianças e adolescentes, conversando aqui com a doutora Nilza e com a doutora Loriette. No lançamento da campanha da Sociedade Catarinense de Pediatria, vocês levaram profissionais que falaram, né, sobre os reflexos na questão oftalmológica, auditiva, e aí eu queria saber de vocês quais são as consequências para as crianças de usar excessivamente as telas e aí quais são os problemas de visão que isso pode acarretar. Em relação à visão, o que tem se percebido, Rafaela, é que existiam problemas oftalmológicos que eram mais comuns que a criança se apresentasse no início da adolescência e está se havendo muito que o que está acontecendo é uma antecipação desses problemas e o surgimento de outros problemas, né, tanto pelo estímulo visual que é muito intenso, pela luz que é muito intensa, como pelo número de horas que a criança fica exposta a esses dispositivos, né. Então, tem sido uma coisa muito comum, é um problema muito comum nos consultórios. E os impactos auditivos, doutora Nilza? Em relação aos auditivos, também, principalmente nessas crianças maiores e adolescentes que passam muito tempo com os fones, né, com os fones e com o volume alto, isso, com certeza, vai, aos poucos, progressivamente, vai causando transtornos e uma diminuição da audição. Então, foi demonstrado, o otorrino demonstrou durante o nosso evento, já, a diminuição da audição em adolescentes, é uma coisa surpreendente que a maioria das pessoas, a maioria dos familiares, não se dão conta disso. Então, eu acho que é importante que a gente saliente e pode causar, então, alterações auditivas e visuais, né, porque eu acho que se chamando atenção, nós chamando atenção para o que pode ocorrer, eu acho que a conscientização vem na sequência. Nós temos mais uma pergunta para vocês, doutoras, dessa vez, da Beloni, vamos ouvir? Oi, eu gostaria de saber como que a gente consegue tirar o celular do filho, que ele passa muito tempo na frente do celular ou da TV. Qual seria o método mais eficaz que eu já tentei vários, nenhum resolveu? Beloni, obrigada pela pergunta, eu já tinha comentado anteriormente algumas pequenas coisas que podem ser feitas, então, já tinha comentado que durante as horas de refeições nós não devemos ficar com os aparelhos ligados, nem deixar a televisão, a questão da televisão de fundo, muita gente não fica diretamente assistindo a televisão, mas fica com a televisão ligada. eu, por exemplo, na minha casa nunca, nunca pôde, até hoje, a minha filha era pequena, já está adulta, adolescente hoje, nós não deixamos, nós não ficamos com a televisão ligada, então, isso é um passo, a gente já comentou de não deixar os aparelhos eletrônicos ligados antes de dormir. Com essas crianças, principalmente as crianças pequenas, mesmo as crianças de maneira geral, sair com essas crianças, essas crianças terem mais contato com a natureza, junto com a família e que os familiares também, que na hora que estiverem junto com as crianças, deixem seus celulares, deixem seus celulares de lado. E assim, Beloni, eu falo como pediatra, falo como mãe também, eu tenho uma total empatia por essa questão da mediação parental de horário e de conteúdo com o adolescente. É uma tarefa que não é fácil, mas ela precisa ser incansável, como a doutora Nilza falou, a gente precisa oferecer outras opções para o adolescente para tentar manter mais afastado da mídia. Hoje em dia, uma tendência da mediação parental é que ela seja feita de uma forma mais horizontal, ou seja, discutido com o próprio adolescente. E nessa discussão, a gente tem que mostrar para ele que a prioridade são as atividades que vão manter ele saudáveis, como alimentação, sono, escola, socialização, esportes, contato com a natureza, e que se ele estiver fazendo tudo isso, o restante de horas que sobrarem ele pode passar em frente às telas. Mas não é uma tarefa fácil, a gente tem consciência disso, mas que ela tem que ser realizada, a gente tem que tentar oferecer essas coisas e fazer ele aceitar. E como a Nilza falou, a gente dá o exemplo e participa junto. Impor limites, impor horários, conversar, acho que tudo isso ajuda bastante. E a gente vê aí nessa criançada toda, vocês mesmas falaram deixando de sair, então elas ficam em frente a uma tela, em frente ao computador, a um celular, não brincam mais, não interagem com outras crianças, tudo isso vai, a criança vai ficando também sedentária, prejudica a criatividade, prejudica o desenvolvimento cognitivo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses reflexos na questão do desenvolvimento da criança e na saúde mental também. Os mais comuns que a gente tem percebido nas crianças de 0 a 2 anos são atrasos na fala, atrasos na linguagem e atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Por que isso tem sido observado? Porque as telas, elas fazem só estímulo visual e estímulo auditivo, só que ficam faltando todos os outros sentidos serem estimulados. E para que a criança se desenvolva bem, ela precisa ter todos os sentidos estimulados, né? Então, a criança na tela ela fica só parada, ela fica só ouvindo e vendo, ela não participa de nenhuma forma da brincadeira, né? Ela não tem assim como entrar na brincadeira, nenhuma coisa que a criança faça até ela vai poder corresponder, por exemplo, vai poder mudar o rumo da historinha que ela está assistindo, né? Isso é muito importante, a gente diz que o laço afetivo que é justamente isso, é a mãe com o bebê, é o pai, é a família com o bebê, que ao fazer contato visual com a criança, conversar com a criança, a criança reage e também produz laços afetivos, também faz parte do diálogo, né? Ela produz um laço afetivo quando ela responde, assim, aos estímulos que a gente faz com ela. Então, é muito importante, isso até ela não estimula. Então, isso que precisa ficar bem claro, assim, para as pessoas, né? Não existe um laço entre a tela e o bebê. Só um humano pode fazer isso com a criança, estabelecer um laço afetivo, né? E daí a criança começa a se organizar psiquicamente, se desenvolver melhor, né? E outra coisa que a gente fala em relação a isso, também, nas crianças pequenas, as crianças pequenas, elas têm que ter tempo para brincar. Eu sempre digo que eu tenho que ter tempo entre aspas para não fazer nada. porque daí que vem a criatividade, vai brincar, vai inventar, às vezes pega uma caixa, pega um desenho, pega... Então, assim, é importante que a criança, né? Não fique o tempo todo nas telas, que ela tenha um tempo para brincar, para não, assim, para não fazer nada. Isso vai estimular a criatividade dela, vai estimular o desenvolvimento, vai estimular os laços em todos os sentidos. Sim, vai num parquinho brincar com outra criança, vai interagir e nessa hora tira celular, tira tablet, tira tudo, deixa a criança ser criança, né? Inclusive, isso que a doutora Nilza está falando, parece que a gente, enquanto pais, tem a obrigação de estar preenchendo o tempo inteiro esse tempo. Às vezes, a criança, no caminho da escola para casa ou de casa para escola, tem que ter uma tela e não é isso. Tem que olhar a natureza, tem que olhar as coisas, tem que comentar, ah, na fila do supermercado, não tem que ficar com celular, tem que aproveitar para conversar, para, às vezes, é um tempo que a gente tem disponível, que às vezes é o único tempo, então tem que ser aproveitado, não precisa ser preenchido com telas o tempo livre que a gente tem, né? Vamos então agora à terceira pergunta do Gilberto. Vamos ouvir o Gilberto, então? Eu gostaria de saber qual o prejuízo dessa alienação social de um adolescente que fica o tempo todo só na internet, na vida virtual, né? Gilberto, eu observo bastante isso, assim, até na minha especialidade, eu sou pediatra, mas eu sou garçopediatra, e eu recebo muitos pacientes, muitas vezes, adolescentes, crianças maiores, com alguns sintomas de dor abdominal, de náuseas, de enjôos, isso tudo, principalmente quando vão para a escola, quando tem que se socializar, quando tem que sair, então isso não são problemas orgânicos que nós falamos, são problemas funcionais. Agora, durante a pandemia, que as crianças ficaram, os adolescentes ficaram isolados em casa, a volta à escola também foi muito difícil, eu recebi um paciente agora recentemente, que ele vem me procurar, que ele estava com transtornos funcionais, dois abdominais, e ele não queria voltar para a aula, ele queria continuar, ele pediu para a mãe que, por favor, ele gostaria de ter, continuar a ter aula em casa, então essa questão de relacionamento, de alterações, de humor, enfim, eu acho que isso é muito preocupante, fora as outras que nós já falamos, já falamos de obesidade, já falamos de distúrbios do sono, transtorno de déficit de atenção, de audição, distúrbios oculares, então assim, é só para reforçar o que a gente já tinha comentado antes. E uma outra coisa, Gilberto, que a gente tem que lembrar é que assim, a fase da adolescência, ela não é uma fase tão fácil, né? Para o adolescente, para a família, também não. e a socialização é muito importante porque, como existem alterações tanto orgânicas, corporais, como psíquicas, o adolescente, ele precisa, a gente diz que o adolescente gosta de andar em bando, né? Por quê? Porque ele se identifica com isso, então ele vai passando por essas fases, ele vai vendo que os colegas, os amigos, também estão passando por isso, e de uma certa forma, isso faz com que ele passe de uma forma um pouco mais leve pela adolescência, né? Um adolescente que é muito isolado, que só fica no quarto, que não quer se socializar, ele passa de uma forma bem mais complicada pela adolescência, é uma adolescência mais difícil, mais problemática, né? Nós temos uma última pergunta, que é a do Giovanni, e é uma pergunta bem pertinente, inclusive a gente comentou alguma coisa no primeiro bloco, mas eu acho que vale reforçar. Giovanni pode perguntar. Quais as consequências da ausência, da convivência das pessoas que estão hoje inseridas no mundo digital, como trabalho, como diversão, com uma amizade, sem aquela convivência pessoal, olho no olho, troca de experiência, isso pode gerar uma consequência no futuro? Existe algum estudo sobre isso? Giovanni, a gente já falou sobre isso no começo da entrevista, né? Mas assim, o que a gente poderia fazer uma síntese é que nada substitui o olho no olho, o olhar de atenção dos pais para a criança, o abraço, o carinho, o afeto, que vão desenvolver o laço afetivo e que vão estruturar melhor a criança e o adolescente, tanto psiquicamente como organicamente, né? Então, jamais uma tela ela vai poder substituir ou ela pode fazer o papel da função do pai ou da função da mãe. Isso é... Nenhum estudo conseguiu provar o contrário, né? A gente sabe que isso é super importante, né? Precisa do contato humano com outro humano. Doutoras Nilza e Loriette, nosso tempo está encerrando e eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para os nossos telespectadores. Então, assim, a Sociedade Catarinense Pediatria, ela espera atingir com essa campanha o maior número possível de pessoas em todo o Estado e a gente gostaria muito de pedir para todas as pessoas que tiverem essas informações que elas possam passar para as outras, né? Que é dessa forma que a gente vai conscientizar o maior número possível de pais, profissionais de saúde, professores e cuidadores e crianças, né? Com isso a gente vai conseguir diminuir as intoxicações digitais na infância e na adolescência. E eu queria só terminar com o slogan da nossa campanha que é Mundo Real e Mundo Digital. O equilíbrio é o foco. E que se vocês quiserem mais informações sobre essa campanha, vocês podem acessar o nosso site que é www.scp.org.br e também as nossas mídias sociais que é Sociedade Catarinense de Pediatria, nosso Instagram. É isso aí, o equilíbrio sempre é a melhor escolha, o melhor caminho. Obrigada, doutora Loriette, obrigada, doutora Nilza, adorei conversar com vocês e poder trazer tanta informação importante para os nossos telespectadores. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada então meninas e assim nós vamos encerrando nossa saúde a você. Muito obrigada pela audiência. Até uma próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto